Hoje, vamos falar sobre o que prometido semana passada. Sembrando em obediência, cosechando bendiciones. Soem em obediência, reaping bênção. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ótimo, Padre Santo, entregamos a palavra que será predicada nesta manhã. Nós trajamos antes de você a palavra que vamos prestar esta manhã. Senhor, tu sabes o que precisamos. Senhor, sabe o que precisamos. Habla conosco nesta manhã. Speak with us esta manhã. Esfúrcate em sembrar e cosechar para alcançar suas promessas. Estimbe para sessar e harvest, para alcançar suas promessas. Vamos ler o livro do profeta Isaías, capítulo 62, versículo 8. E noé. Nós vamos ler do livro do livro do livro de Isaías, capítulo 62, versículo 8 e 9. Amém? 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 Amém. 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 E nestas promessas, Ele sempre nos ha dado promessas de vitória. Amém? Ele nos deu promessas de vitória. Vê comigo aqui, se você não está lá, a língua está na pantalha. Versículo 8. O Senhor, a curado por sua direita e por sua forte braço, nunca mais darei teu grano por alimento a tus inimigos. Ni filhos de estrangeiros beberão teu mosto porque trabalhaste. Diga a glória a Deus. O Senhor, a glória a Deus. O Senhor, a glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém. O que significa que o Senhor vai nos cuidar, mas precisamos cuidar de nossos filhos. Em vez de a pessoa estar deixando tudo aí, ela o descoberta. Amém? Amém. Cuida. Cuida. Cuida, meu irmão. Cuida, meu irmão. Cuida, meu irmão. Amém. Cuida, meu irmão. Cuida, meu irmão. Cuida, meu irmão. Cuida, meu irmão. Não há coisa pior que sembrar e perder o que foi sembrado. Amém? Não há pior coisa que serem e perder o que se serem. Por isso deve lutar por essa cocecha a que dedicaste tanto esforço e amor. Amém, igreja? Então você deve lutar por essa cocecha a que você dedicou tanto esforço e amor. O problema do matrimônio, como ele, eu estou falando sobre o casamento, como exemplo. Você pode tomar isso para sua saúde, para sua família, para seu trabalho. Verdade que sim? Amém? Você pode levar o mesmo coisa para sua família, sua saúde, seu trabalho. Caramba, tanto que é invertido, tempo, anos, dedicação é nisso. How much I put into it. I dedicate time, years, work. E agora, assim, vale a pena que venga outro e roube. Não é? Você vai deixar o roubeiro vir e levar o seu hino? Você vai deixar o demônio e levar o seu hino? Não. Estou perguntando isso? Não, não. Você vai deixar o demônio vir e o roubeiro, roubar o seu filho, sua filha, sua filha. Você casa, sua família, sua casa, sua família. Não. Você vai deixar o marido, sua esposa. Você vai deixar o seu hino? Você vai deixar o seu hino? Derrubador de marido. Sim ou não? Sim. É assim que você disse? Será que sim? Derrubador, como disse? Derrubador de marido. Sim. É. É claro. Roubar o seu negócio. Que você traz tantos anos para levantar. Para roubar o seu negócio que você trabalha tão difícil. Você tem que recordar-se na coisa e dizer, está aqui, te ajudou o Senhor. Amém? Amém. Sim ou não? Diga isso. Para quem me ajuda. Está melhor, Senhor. Você precisa entender e dizer para você o seu tempo. Até hoje o Senhor me ajudou. Então, eu não vou deixar, eu não vou deixar, eu não vou permitir, eu vou lutar por minhas cossetas. Amém? Amém. Então, eu não vou deixar, eu não vou deixar, eu vou lutar por minhas cossetas. Tu casa, tu negócio, tu saúde, tu pertenece, também são frutos dessa cosseta. Amém, lê a Senhor? Amém. Tua casa, tua empresa, tua saúde, tu pertenece, é o nosso resorte do seu esforço. Você vai deixar a casa aberta hoje para a noite, com toda a porta, a ventana, para que entre a gente aí e roube o que quer? Não. Ah? Não. Sim ou não? Não. Ah, sim. A ver. Você vai deixar a porta aberta hoje, para a noite, com a porta aberta hoje, para que a gente entre aí e roube o que quer? Não. A gente, eu trago na bicicleta que eu uso, meu trabalho, para a noite, eu sinto aqui, trago para casa, para deixar na casa. Daquela porta, a minha esposa abre, lá vem, abre o garagem, vai e mete, a bicicleta diz, para que? Aí vai, é que aqui, a terra vai roubar, sim ou não? Sim. E rouba? Rouba ou não rouba? Rouba. Rouba. Roubaram mais covo. É? Roubaram mais covo daí. Marinha desse roubo mais covo, que não roubará? Mas, assim, você acorda na outra igreja, roubaram ele, perro? Você acorda? Sim. Rouba. Como se chamava? Em mané? Você acorda aí? Em mané. Em mané. Que roubaram ele, perro, roubaram ele, perro. You know? They steal, they steal everything that's in your front door. If you leave your door open, if you leave something right there, that someone's gonna pass, and boom, boom. Porque a gente que tá sembrando pra cosechar, para a gente que só não quer roubar. Amém? Porque é fácil roubar o que é um dos outros. Amém? Amém. Amém. There's people that want to sow and harvest, but there's people that just come to steal. É verdade, igreja. Aí é aquela pessoa que só o chama para roubar a tua paz. Verdade? Right? Quantos tem uma pessoa assim na família? É na minha família? There's a people that just call you to steal your peace. Eu sou uma pessoa aberta, nunca escondo nada de você. Eu tenho uma irmã que está na obra de Deus, a obra de Deus na igreja é grande, e seu marido é um pastor, mas ela é uma pessoa difícil de viver com ele. E quando ela fala comigo, não mais querem atacar. Mas aparece por quatro, cinco meses e de repente começa. Pá, pá, pá. Parou, barou em paz. Amém? I have a sister that just call me to look for trouble, look for fight. E João sempre tenta sair e sempre está buscando um roio, porque ela é assim. Isso não é trágua, ela é assim. Não sei porquê. Se está na igreja, não deveria ser assim. Se está servindo a Deus, não deveria ser assim. Porque os de Deus buscam paz, não conflitos. Amém? People who serve God, they look for peace, not for comfort, not for fighting. Nós outros teremos que ser de la paz, porque Jesus vinha e dá-nos paz. Amém? Aleluia. We need to be a peaceful people, because Jesus comes to bring peace. In life we can enjoy three types of crops or harvest. Materiales, diga materiales, materiales, materials, las familiares, diga familiares, family, y las ministeriales, ministeriales. Que son las bendiciones materiales? Es todo lo que envolve a nosotros. Nuestra salud es material o no? Sim, somos físicos, somos matéria. Sim ou não? Não é? Ou não? Somos matéria. Este corpo o que é? Matéria. Sim ou não? Formado pela alma de Deus. Então, a saúde é material, porque nosso corpo é material. Então, o que mais é material, o que mais é material? Trabalho, verdad? Prosperidade. É material, sim ou não? Sim. Sim ou não, Inglésia? Ok. Orc é material. Prosperidade é material. Quem entra na prosperidade? Estudiar, se calificar, trabalhar, comprar, abrir negócio. Sim ou não? Sim. Tudo isso são bendiciones, que é materiales. Cosechas materiales. Amém? Orc, study, open a business, prosper, buy, sell, business, material, harvest. Bendiciones ou cosechas materiais. Sim. Vamos na segunda. Qual é a segunda? Qual é a segunda? Familiares. Family is the second one. Que é família? Que é família, igreja? Padre, madre, hermano, cunhado, esta senhora é a suegra. Amém? Matrimônio. Seu matrimônio, esposo, primo, tio, primo de segunda, de terceira, de quarta, verdade? E há aqueles arrimados da família também, que não são de sangue, mas já estão como se fossem parte da família. São arrimados. Sim ou não? Já tenho em minha família uns arrimados que são mais que irmãos, sabia? Tenho uns arrimados que não são de sangue minha, mas são como se fossem de família. Amém? Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. E no nome de Jesus. So, family is son, daughter, husband, wife, father, mother, mother-in-laws, father-in-law, brother-in-law, cousin, and those friends that you treat as a family. Então, o que poderiam ser bendiciones familiares? O que poderiam ser bendiciones familiares? Family, bendiciones familiares? Não, não. Empeça por tudo o que você quer, material para você, sua família tem que ter. Amém. Amém. Daí empeça. Sim. O que falamos que um tem materialmente? Salud, paz, saudade, prosperidade, trabalho, corpo, saudade, right? Quando falamos sobre, nós temos um indivíduo material, nós precisamos de saúde, nós precisamos de prosperidade, nós precisamos de paz. Então, tudo isso entra em todas as bendiciones familiares, as cosechas familiares. O mesmo coisa vai para as bendições familiares ou as harvestas na família. Mas, se agrega mais, ou não? Ou não? Sim. Se agrega mais, que são bendiciones especificamente para a família. Então, você tem mais bendições, que são bendições apenas para a família. Ou seja, que se llevem, que se unem, que não se pelem, que não se separem, verdade? Sim. Que não se pelem. Que não se... Aí vai... São coisas familiares. You know, there are special blessings. They don't fight, they get together. As united, you know, and the family. E aí vem as bendiciones ministeriales. And then comes the harvest, the ministry, ministerial harvest. O que você cree que seja ministerial? O que você acha que o ministerial significa ministerial? Está faltando algo em nossa vida. Porque hablamos de nós outros, verdade? Salud, paz, não sei o que. Hablamos da família. Está faltando algo. O espiritual. É o espiritual. Então, as bendiciones ministeriales são bendiciones espirituais. Amém? Amém. Está complicado o tratamento para entender? Sim ou não? Está para entender. Amém? Então, o que eu preciso conceitar para o ministério? Eu preciso ter o Espírito Santo, força espiritual, fortaleza para orar, para ajudar, para ler a vida. Amém? Amém. Para quê? Para ser a obra de Deus, para predicar a palavra, para invitar as pessoas na igreja, para orar com o povo. Tudo isso é ministério. Amém, inglês? Sim, amém. E você tem que trabalhar esta área e subir aqui, talvez, está um pouco de cada lado, de um lado. Amém, inglês? Sim, amém. Sim ou não? Quanto é de acordo comigo? Amém. O ministério da vida é tão importante. Tudo mais é o seu Espírito. O que você precisa ajudar a orar, 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 a orar. O Senhor te evangelize, people, print in the world. Isso também se sembra e também se concede. Amém. Há frutos. Amém. Há frutos espirituais. E o sonho into the ministry. Estou sembrando em la obra de Deus. Ah, não, pastor. Antes eu pensava que sembrar na obra de Deus era venir e dar ofrenda. Errado. Amém, inglês? Amém. Oh, before I think that some in the work of God was coming to give offering. És isso também. Sim ou não? Ou não? Sim. Ou não? Sim. E a ofrenda não é a cela ministério? Sim. Mas Deus quer em nós. Deus quer em nós. Deus quer que você ore, que você busque, que você consagre. Amém, igreja? Sim. Deus quer que você olhe para olhar para Deus, para procurar em oração, para santificar sua vida. Deus quer que você aprenda mais a palavra, entre na palavra. Diga aí. Entre na palavra. Entre na palavra. Diga a senhora Maria. Entre na palavra, senhora. Entre na palavra. Amém. Amém. Entre no Word of God. Aprender para crescer. To learn to grow. Deus quer que você, sempre, em la babilização, busque almas. Abre do Senhor. Porque as almas não vão venir se nós outros não sentarmos. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Não vai venir por si só. Pode ser que venha pela misericórdia de Deus, como nós outros já vimos. Gente venindo. Sim ou não? Sim. E não to see souls, to see people, we need to go out there and sowing the seed. Temos que plantar a semelha com um folheto, com uma imitação, com uma chamada. Quem senta você, se você quer ver a gente da igreja, temos que buscar ser a obra a nós. Está bonito isso, hein? Sim. Amém. Amém. Mira, antes de terminarmos, eu quero que você apunte para ler, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 12. Eclesiastes, capítulo 2, capítulo 3, versículo 2. Que diz que há tempo de sembrar e tempo de cosechar. It's time to sow and then it's time to reap, to harvest. Também no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 4 e versículo 11. Quero que você leia isso hoje, em uma casa ou mais tarde, em uma semana. Deuteronômio 4. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 4 e 11. Eu estava olhando aqui, a Gé, nesse serviço. Eu estava olhando nesse dia. Que diz que Deus promete que se você obedecer a Ele, Ouvindo a sua voz, você vai consentear todos os frutos e tudo o que você sente. Amém? Amém. Ele promete que se você obede a palavra de Deus, ouvir a sua voz, tudo o que você sabe, você vai recorrer. Amém. Aí diz que você vai recorrer frutos do campo, frutos dentro do ventre. Quem são os frutos do nosso ventre? Os vincos. Frutos da raça. Frutos de todo. Ele promete que você vai recorrer os frutos do seu homem, os seus filhos, a sua família, os frutos do que você vê no campo. Hasta os animais que você tem, E darão frutos. Diz que você sabe. Amém? Sim, amém. Even the animals that you have, It's going to give good fruits. Diz que a Bíblia sempre. Então, se lê em sua casa. Para terminar, Eu quero ler com o Espírito. No livro de Levítico, Capítulo 25, 18. Abra aí. O livro de Levíticos, Capítulo 25, Qualquer semelha que se deposite na terra, Necessita cuidados, Para crescer e dar frutos. Amém, igreis? Amém? Amém. Eles se dediquem a pós, E no outro, Need care to grow, Em bare fruit. O que teremos que fazer? A que regá-la, Echá-la bono, Fertilizante, Inseticida, Sim ou não? Sim ou não? Sim, sim. Ou só o sem raiz ali? Não. Não, não. Ele tem que ter frutos, E aplicar fertilizantes, E inseticidas. E claro que também, Há fatores externos, Como as inundações, Sequias, Que podem tentar destruir, O necocítio. Mas o importante, É ter sempre cuidado, E interesse, Enlouquecer o Senhor. Amém? Amém. Não podemos abandonar, Você não pode abandonar. Você pode, Let it go, O que você soube. Se você abandona, Um pedaço de terra, Que você sembrou, Daqui a um mês, Que você vai aí, Não há nada. Amém? Pode. Não. Não. Se você, Se você, Sowing seeds, In a, In a, Small piece of land, You don't take care, One to months, From now, When you go there, There's nothing. Porque nada é cuidando, Dela seminha. E perder na cossete, É isso é terrível. Losing our harvest, Is terrible. Você vê, Quando há elas sequias aqui, Verdade, Em Califórnia, Você vê na televisão, Personas que perderam, Todas o sênio. Verdade? Porque no mundo de uva, No mundo de água. E você vê, Quando há sede de droga, Eles perderam, All the crops, Because there's no water. Mas você sabe, Que isso é bonito? Sabe, Que isso é bonito? You know what's beautiful? Todas essas pessoas, Dizem, Joe, Vou, Eu vou virar, Amém, Inglês? Diga a glória a Deus. Is that right? I will see, Everything, Back, Again. I will show you again. Ou seja, Eles não desistem. They don't give up. Assim, Teremos que ser, Nós outros também. Eu não vou desistir. Amém, Lêncio? Amém. Amém. Só 25, Versículo 18, Vamos ler. Levíticos 25, Verses 18. Cumprireis, Pois, Mis estatutos, E guardarei, Mis leis, Para recrutá-los, Para que habiteis seguros, Em la terra. You shall fulfill, My status, And keep my laws, To execute them, So that you may live safely, In the land. Então, Dê comigo, Na terra darás o fruto, E comereis, Até os que os sacieis, E habitareis em neia com seguridade. Dê com a glória a Deus, Amém. Then the earth, Will heal its fruit, And you will wait, Until you are satisfied, And even saved. Amém. Amém. Pero se decís, Hã? Pero se decís, Que vamos a comer, Ao sétimo ano? Se não sembramos, E recorremos, Nuestas conceitas. But if you say, What are you going to do eat, In the seventh year, If we do not sow or harvest, Our crops. Cabrinha de la sequia. Sim. Então, Se estes sete mil anos, Eram ainda sequia. Verá? Sim. Mas eles tiveram seis anos buenos. Sim. Amém. Amém. So the seventh year, Was a drought year. But they have six years good. Mira que Deus disse, Joio, Joio, Os enviarei, Mi bendición, En el sexto ano, De modo, Que producirá fruto, Para tres anos. Diga a glória a Deus, Amém. Amém. I will then send, You my blessing, In the sixth year. So you produce fruit, For three years more. So, Em el sexto ano, Vai venir, Bendición, Tres veces más. Tres veces más. No vai ser nem cento por um. Será trecentos por uno. Amém. Amém. So the sixth year is going to be three times more than harvest. Three hundred percent. Porque Deus promete a cento por uno, Sim ou não? Mas ele quando vê que vai venir sequia, Ele te dá trezentos por uno. Que sabe, Você nunca escutou isso, Amém. Amém. Anota aí, Seguardo. Amém. Amém. Take a note of that. God promised us a hundred percent harvest. But when he see a job, He gives us three hundred percent. Porque você vai estar seguro por três anos. E amém. 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 O que significa isso, Pastor? Significa saúde, Prosperidade, Significa paz, Que tu vai estar preparado para aqueles momentos difíceis, Que vai passar. E muito. Amém. 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 Significa que Ele vai te dar saúde, Paz, Prosperity. E vai estar preparado para aqueles momentos difíceis. Se acorda de José, Foi assim, Não foi? Sim ou não? Remember Joseph and the Egypt? Nos primeiros sete anos foram pura abundância. E eles guardaram muito para quando viram a sequência. Joseph, The four seven years was a lot of prosperity. And he put on the places for the job season. Amém. Lucha por este aumento. Diga glória. Glória a Deus. Fight for the increase, O aumento de tu trabalho. Amém. Amém. Pida a Deus que te dê força para trás, A duro e forçante. Diga glória a Deus. Amém. Lucha por teu matrimônio. Lucha por teu matrimônio. Por isso que Deus deseja. Para você. Para a tua vida. Lucha por teu matrimônio. Por tua família. Por todos os teus sonhos. Fight for your marriage. For your family. For all your dreams. Porque se existe uma promessa. Que a um não se há cumprido. Cumprido. Siga o chão. Porque Deus não é mentiroso. Ele prometeu. Ele cumprirá. Amém. Amém. Se você tiver promessas. Que não foram se tornando. Mas continue a lutar. Porque Deus não liga. E Ele se tornando. Ele se tornando. Ele se tornando. Amém. Pereira por tua vida com Deus. Amém. Amém. Fight for your life. We can. Sirva Ele com todo o teu coração. Amém. Com toda a tua força. Com toda a tua alma. Amém. Serve Him. With all your heart. All your strength. All your soul. Porque o Senhor disse. Aquele que me sirve. E o Padre. O recompensa. Diga a glória a Deus. As the Lord said. Those who serve me. The Father. Will. Award them. Amém. Quantos recebem. Esta palavra. E nesta manhã. Ongo a dele pé. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Levanta. Consultada a mão. A tua irmã. O que está a sua lá. Take the hands. Of the person next to you. Aleluia. Take Jesus. Graças a Senhor. Take Jesus. Vamos lutar. Deus vai lutar. I will fight. Não vai desistir. Anágua na que vá. Deus vai seguir luteando. I will continue fighting. Deus não vai perder. Me bendição. Diga isso. Anágua na luz. My blessing. Não vai perder. Me concedia. Anágua na luz. Mais raras. Aleluia. Diga glória ao Senhor. Pra ver a dada. Não é pro coração. É pra amanhã.